Estou fazendo aqui um voo de órbita e possivelmente ele vai acabar entrando atrás do morro e perdeu o sinal. E aconteceu, perdeu o sinal. O que o drone faz? Ele para e ele vai tentar refazer a rota pela qual ele vinha. Olha lá, ele está voltando pelo mesmo caminho até ele conseguir recuperar o sinal. Recuperou o sinal e agora eu cancelei manualmente o volta para casa para retomar o controle do drone.